E aí, esse aí tá sendo preso por quê? Chefe, você não vai acreditar Eu tava almoçando e eu vi esse indelinquente comendo Mas ele não tava só comendo Ele tava comendo uma coxinha Ele começou a comer a coxinha ao contrário na minha frente Olha esse desrespeito na frente de um policial Ele comeu a coxinha ao contrário Ele começou a comer pela parte gorda na coxinha É, pela parte gordinha na coxinha Obviamente é pela parte pontuda que você começa a comer Ai, meu Deus do céu Esse cara precisa ficar longe da sua, parça Logo, pode prender E tem mais, chefe Ele colocou o feijão por baixo do arroz Ai, obviamente é por cima do arroz Colocar por baixo é um crime Por baixo Mas calma, chefe Ainda não acabou Ai, Deus, o que ele fez agora? Eu não sei como Esse maníaco Esse psicopata Tava fazendo nas ruas solto Agora vem a pior parte Eu escutei ele falando Eu escutei ele falando Que o certo é biscoito E não bolacha O que? Você viu? Na minha frente Nas ruas solto Na onde passa criança Na onde tem família Ele falou que é biscoito Ô, obviamente é bolacha Esse aí não vai nem preso Pode levar direto pra cadeira elétrica É isso mesmo Pernas de morte pra você, otário Vem, vai Cadeira elétrica Isso aí, ó Pernas de morte Biscoito É biscoito É biscoito Eu mereço uma coisa dessa Vem, vai Vem, vai Mare Legendas por TIAGO ANDERSON